Música Elas tem conquistado seus espaços de direito principalmente no campo. Onde eram apenas ajudantes, hoje são protagonistas. Em um universo praticamente masculino, as mulheres estão quebrando paradigmas e mostrando sua capacidade de gerir propriedades rurais. O agronegócio vem ganhando cada vez mais a contribuição feminina. Elas que vêm se destacando pela capacidade de gerenciar fazendas, escritórios e outras propriedades, direta ou indiretamente. O trabalho no campo tem atraído herdeiras e uma geração de mulheres que se interessa no agronegócio. A cooperada Jacide Almeida, aqui de Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, trabalha em parceria com as irmãs e com a mãe. Ela é uma das fortes mulheres do campo que não abre mão de pôr a mão na massa e cuida da gestão e das atividades na propriedade. Música Jaci pilota o maquinário, cuida dos animais e é responsável pela lavoura. Não tem tempo ruim para trabalhar. Segundo ela, a mulher está mais inserida nas atividades rurais. Hoje eu acho que está muito melhor e só tem a melhorar. As mulheres estão muito mais inseridas no campo, no agronegócio, em todas as áreas, na verdade, elas têm mostrado o seu potencial, o seu trabalho, têm se dedicado e está crescendo bastante. Acho que isso só tem a melhorar mais ainda. A região de Mangueirinha conta com a engenheira agrônoma Bruna Rissini. O que ela vê nas propriedades é que as mulheres que estão à frente das atividades no campo estão satisfeitas, bem-sucedidas e felizes com o trabalho. Aqui na nossa cooperativa também temos uma grande quantidade de mulheres cooperadas que estão assim, que mostram a sua capacidade de administrar suas propriedades, que são mulheres muito bem-sucedidas e são mulheres muito felizes no dia a dia do campo. A representatividade feminina no campo está mais forte e reconhecida. Já aqui em Manuel Ribas, no centro-norte do Paraná, enquanto os homens da família Schmidt ficam com a gestão dos negócios, as mulheres são responsáveis pela parte prática do trabalho. Juntas e com alegria se desenvolvem na atividade pecuária. As três são mães e mesmo com as responsabilidades da casa, não abrem mão de fazer parte das atividades pecuárias. É uma parte muito importante, as mulheres estão contraindo com os homens, sabendo lidar com a parte do campo, não só no serviço da casa, mas também tendo em frente os negócios da lida do leite, tudo em parceria com os maridos. A propriedade é atendida pela médica veterinária da Coamo, Letícia Dal Poço. Segundo ela, o cenário agro está aceitando mais as mulheres. As mulheres estão cada vez mais presentes na prática, na lida mesmo do campo e eu acho que isso é muito importante. Nesses três, quatro anos que eu já me formei, que eu estou no mercado de trabalho, eu vi que evoluiu grandemente a ação das mulheres no campo e principalmente nessa parte pecuária leiteira que eu estou atuando hoje em dia. Na Coamo, milhares de mulheres estão inseridas no processo de tomada de decisão. A representatividade feminina no agro está cada vez mais presente e na área de ação da Coamo não é diferente. Em Campo Mourão, a cooperada Márcia Ferri conta com a ajuda de um funcionário e com o auxílio da assistência técnica da Coamo, para conduzir uma área de 37 alqueires, onde são cultivados trigo, milho e soja. Assim como muitas mulheres do campo, ela recebeu como herança as terras do pai. Formada em psicologia, largou a clínica e hoje se dedica somente à agricultura. Com um largo sorriso no rosto, Márcia afirma que está muito feliz com a escolha. Eu estou feliz, eu acho que foi uma escolha boa, eu estou contente. No meu caso, foi uma opção, porque eu tinha, algumas acabam não tendo essa opção, é só aquilo que tem para cuidar. Eu tinha a minha profissão e eu tive essa graça de poder vir por opção e não me arrependo. Eu acho que estou no caminho certo, eu gosto de ser agricultora. Eu acho que estou no caminho certo, eu acho que estou no caminho certo. Eu acho que estou no caminho certo, eu acho que estou no caminho certo.